Estamos em busca de mais uma casa abandonada. O alemão disse que é por aqui. Estamos chegando. Fica logo ali. Para chegar na casa, estamos passando de novo, aqui do lado do cemitério. Aqui, no norte do Paraná. Olhem só o que eu encontrei, a caminho da casa abandonada. Um gavião carcará. Já está escurecendo no norte do Paraná. E eu ainda não achei a casa abandonada, que o alemão me falou. Olhem só, pessoal. Consegui chegar aqui, nesse domingo, na antiga Venda, a igreja do Jaborandi. Onde foram pioneiros aqui nessa região, os de Paula e os Pirazolo e outras famílias. Hoje a fazenda pertence ao senhor Arrabal, né? Praça do Arrabal. Olhem só, gente. A famosa igreja do Jaborandi, que o Pirazolo falava tanto. Olhem só, vamos entrar com a proteção de Deus aqui. Já cheguei nesse domingo, no entardecer, na boca da noite. Olhem só, a igreja do Jaborandi, que foi fundada aqui, acho que no ano de 1900 e... Nossa, me assustei agora com essa sombra. Que foi fundada aqui no ano de 1937, mais ou menos, essa igreja. E aqui do lado dessa igreja, tinha uma venda. que pertenceu à família de Paula. Essa venda não existe mais. Olhem só. Agora, a igreja está sendo utilizada para depósito. Aqui tem bastante objetos aqui da fazenda. Não vi ainda nenhum morcego. Lá naquele canto, naquele lado, o telhado está quebrado. Aqui, a parte principal da igreja, onde tinha o altar. Onde o padre rezava, propriamente dito, a missa. Aqui tem uma mesa, não sei se a mesa era o altar. Olhem só, essa janela é daquela época da família de Paula, Perazolo, quando eles moravam por aqui. Aqui tem um móvel antigo, que deve ser daquela época. Aqui devia ter uma imagem. Uma porta. Olhem só, gente. Que emoção estarmos visitando aqui, a famosa e antiga igreja do Jaborandi. Onde tantas festas, teve aqui, quermesses, missas. Do lado tinha venda, as pessoas vinham aqui fazer compras por mês. Há um morcego. Ali um morcego. Ali uma cruz daquela época. Então, vamos lá. Foi emocionante Hoje, esse domingo Revermos essa histórica igreja Que ninguém mais ouvia falar Está aqui na fazenda Do seu prazo do Arrabal Aqui a lateral da igreja Olhem só Os vitrais daquela época Aqui um cachorrinho Era uma igreja até grande Uma igreja grande Comportava, acredito que Umas duzentas pessoas ou mais Que foi isso, é um cachorro Me assustei agora Olhem só Aqui Olhando pelo lado de fora Aqui os fundos da igreja Olhem só Filmado pelo lado de fora Aqui a cúpula A parte do altar Acho que fala cúpula Aqui é a cúpula Essa janelinha Que eu mostrei lá pelo lado de dentro Lá em cima a lua Está ficando escuro E eu aqui no Jaborandi Com a minha Poçante bis Vamos entrar de novo Dentro da igreja Saí por aqui Agradecemos ao proprietário aqui Senhor Praça do Arrabal Ao caseiro E agradecendo a proteção De Deus De Jesus e dos anjos Para mais essa Aventura Deus abençoe a todos Vamos nos despedindo por aqui Agradecendo O senhor Praça do Arrabal Pela gentileza De permitir Essa filmagem aqui Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe